Chegou o grande dia, a finalíssima da UEFA Champions League! Esse é o tal do futebol, que dia! Final da UEFA Champions League ao vivo pra você ligado na EA Sports. Eu, Guga Vilani, tenho a honra, o prazer de apresentar o grande amigo, ótimo comentarista Caio Ribeiro. Juntos vamos tabelar pra não deixar escapar nada do nosso microfone, nada da nossa lente. Sobra emoção num dia tão importante quanto hoje. É Liverpool e Inter de Milão. A ansiedade antes desse jogo é muito grande, Vilani. E eu não tô nem falando só dos dois times ou do torcedor. A final da UEFA Champions League mexe com todo mundo que gosta de futebol. Tá todo mundo esperando por uma grande decisão. Luiz Dias. O rei egípcio, Mo Salah, vai a campo. Quero te ouvir, Caio. É o tipo de atleta que todo time gosta de ter. Vilani pega a bola e vai pra cima mesmo, em velocidade. É a grande arma do contra-ataque. Robertson tem a posse. Manda na segunda trave, é pro Salah. Afasta, tira dali. Macalister. Aciona Salah. Passa pro Salah. Gol! Placar aberto na decisão da UEFA Champions League, Caio. E é sempre uma vantagem enorme sair na frente, Vilani. Eu acho que agora vem mais por aí. Tá aí o lance de novo. Tava de frente pro crime. Chegou mandando pro gol. Muito oportunista. Reiniciou o jogo com a Internacional tocando na bola. E agora tá atrás do placar. Alexander Arnold. Macalister com a bola. Passa em profundidade, quero ver. A queimarrou. Ele pegou. Que reflexo, Caio. E foi mérito do goleiro mesmo. Vilani, essa bola ia entrar. Sai o cruzamento. E o lance morre por aí. Lautaro Martínez. Retoma uma posse. Macalister. Passa pro Varela. Zalianoglu. A rapaziada toca de lado, busca o espaço, tentando empatar o jogo. Falta pra matar o ataque. A jogada era perigosa. Se não tomar cartão, a arbitragem é pipoqueira. Robertson leva. Robertson leva. Amarelo. Falta a cobrada pra área. Não quis saber. Afasta o cruzamento. Varela. Defende. Tem sobra. Van Dijk joga a sério e afasta. De Vrish. Nos últimos 15 minutos, a Inter teve muito mais posse de bola. O time tá mostrando que quer empatar o jogo. Quero ver, pra empatar. A bola vai pro gol. Gol. E a final tá empatada, Caio. E com muito tempo no relógio ainda. Não dá pra imaginar nada menos do que um jogo emocionante. Um a um no placar, jogo aberto. Robertson. Tenta a bola enfiada. Lautaro recebe. Faz a defesa, Alisson. Alisson. Tempo estourando. O árbitro pede mais um minuto pra bola rolar. Tá aí. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. Tenta a segunda etapa. Tenta. Apita o árbitro. Começa a etapa final. Santiago Bernadeu. Tenta. Kurt Jones com ela. Bola cruzada pro Salah. Mas não leva perigo. Bola fácil nas mãos do goleiro. Tenta. 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 Varela. Lautaro recebe. Lá vem o Liverpool no ataque. Jogo parado pra substituição no Liverpool. Saliano Gloo. A Serbi. Roubada limpa pra ficar com ela. Sem falta. Desce com opção pro passe. Recupera a defesa. E o lance era bom. Francesco a Serbi. Tchurran. Bem no lance pra evitar a saída. Ele protege. Vai levando. Bola pro Miquetarian. Miquetarian com ela. Pegou muito embaixo da bola. Tiro de meta. Vilani, como a gente pode ver pelo número de finalizações, realmente era pra eles estarem vencendo, não empatando o jogo. Até aqui, faltou pontaria pros caras lá na frente. Vantagem. Vantagem. A bola segue com o Liverpool. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20, pelo menos, pra bola rolar. Gakpo. Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa. Salianoglu. 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 Aciona Lautaro. Avança bem. Ganha campo. Bola pro Miquetarian. Salianoglu. Salianoglu recebe. Chute bloqueado. A bola tá viva. Nananina não. Não deu em nada. Consegue cortar o passe. Lá no canto alto à esquerda, você observa. Faltam 10 minutos pra acabar o jogo. Frederico de Marco. Corredor vazio. A Internacional e pode aproveitar a beira do campo. Carrega. Procura uma opção. Desarma o perigo na área de defesa. Dá pra acelerar. Armar o contra-ataque. Atenção. Minutos finais. Mas o Liverpool não tá satisfeito com o empate. Desce pro ataque. Atenção. Pra fazer e desempatar. Gol! Que vai garantindo o título da UEFA Champions League nos minutos finais. Placar aberto. Esse gol tem tudo pra entrar na história como gol do título. Não dá tempo pra mais nada. Sofrido. Nos acréscimos. Sai o gol da vitória, Caio. Mais comemoração só depois do apito final. Falta muito pouco. É só jogar sério. 2 a 1 no placar. E a bola volta a rolar. E por aqui teremos mais 2 minutos de acréscimo. Olha a Internacional com a posse de bola tentando o empate. Acabou! Final da UEFA Champions League. Temos o campeão da Europa, Caio. A sensação que passa pelo jogador numa hora dessa é indescritível. É um momento de felicidade. De satisfação com o próprio trabalho. Só dá pra imaginar a alegria desses atletas agora, Vilani. Foi uma grande final pra valorizar ainda mais o grande jogo. Linda festa! Esse é o momento em que o sonho se torna realidade. A caminhada rumo à taça. A caminhada em direção ao troféu da UEFA Champions League. O Liverpool é campeão da Europa. Um time de muita tradição, de história, de títulos. E que continua forte hoje. Muito bem representado por esse grupo de jogadores. É agora, é agora, é agora. O Liverpool, mais de uma vez, é campeão da UEFA Champions League. Taça mais do que merecida. Que temporada fantástica dos Reds. A torcida vai à loucura com a rapaziada, levando a taça pra eles. Que imagem, Caio, que imagem. Eles lutaram juntos pra conseguir esse título da UEFA Champions League. Vilani, é uma conquista histórica. E a torcida tem uma parcela enorme nesse título. E os campeões da UEFA Champions League agora posam pra foto oficial do campeonato. O momento pra sempre. Capricha no clique, galera. Essa foto vai pra todas as redes sociais.